A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo pra ti Tu és o ar que eu respiro A CIDADE NO BRASIL Tu és a minha luz de nevoeiro Do stop e do travão Do pisca esquerdo e do direito Da marcha atrás os refletos A CIDADE NO BRASIL Um beijo pra ti 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 Um beijo pra vocês